Olá, tudo bem? Venho por meio desta dar notícias pra vocês, beleza? Vou deixar todo mundo informado aqui, ó, ó, que eu sou o cara que vai informar. Tá na hora de renovar isso aqui, comenta pra mim, pelo amor de Deus, o que você quer que eu coloque aqui nessa parede? Youtuber que informa, tá? Passou já? Não? Comenta aí. Galera, é o seguinte, antes da gente começar esse vídeo, ó, já clica nesse comentário fixado agora, meu parceiro. Clicou, ó, comentário fixado tem o que, meu irmão? Tem código de 500 diamantes. E clica mesmo, porque você me ajuda demais, tá bom? E a poder continuar enviando código pra vocês, inclusive, quem patrocina junto é a Smile One. O link deles tá no primeiro link da descrição, na verdade. Então, aproveita e clica nesse também. E por último, é claro, temos mais alguns links aí, como o link dos códigos do novo Dino Azul. E também, é claro, o código da nova incubadora dos Besouros, galera. Então, vocês já podem pegar completamente de graça, tá bom? Cliquem aí. Na Smile One você pode comprar diamantes, mas é claro, clica aí só pra dar aquela força. Dá uma olhadinha lá, se você quiser comprar também, pode comprar. Beleza? Então, galera, é o seguinte. Obrigadão aí, vamos continuar com esse vídeo, né, cara? É o seguinte, pessoal, olha só que legal. A gente tem aqui, agora, nesse momento, né, meu parceiro, o quê? A Garena tá postando pra gente, no Twitter, umas novidades. E antes de eu falar isso, quero pedir pra vocês que já deixem o like, tá bom? Deixa o like, curte o vídeo, curte o vídeo não, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá? E, é claro, me segue no meu Twitter, rapaziada. Segue no meu Twitter, que ele tá sempre na descrição e tá sempre aparecendo na tela também. Então, se você não tá seguindo, né, e meu Instagram também, né? Eu falei Twitter, né, por causa que a gente vai falar agora sobre a Gareninha, galera. A Gareninha, famosinha Free Fire. Olha aqui a Gareninha. Essa aqui é a Gareninha atualmente, tá bom? Essa aqui é a Gareninha, ó. Vocês conhecem a Gareninha? Vamos lá, então, né, rapaziada? Bom, aqui estamos, pessoal. A Gareninha tweetou o seguinte, olha só que bacana. Eles lutaram aqui falando, ó, galera. Começa amanhã, vocês já poderão garantir 50 fragmentos do cubo, mas fica ligado como ganhar os outros 50 fragmentos pra completar o seu cubo, beleza? Aproveita e comenta qual skin você vai pegar com o cubo grátis. Exatamente, galera. Comenta aí agora qual skin que você vai pegar com o cubo grátis, galera. Comentem aí, eu quero saber, tá bom? E aí na imagem aqui, eles já falaram que a gente tá super já por dentro, né, galera? Que é o quê? Como que você vai ganhar o cubo de carnaval. Primeiramente, você vai ter que jogar por 20 minutos. Olha, tô com sono já, cara, meu Deus. Tem que jogar por 20 minutos em 22 de fevereiro, ou seja, amanhã, tá bom? Temos também jogar 4 partidas por dia, do dia 23 até o dia 27 de fevereiro, beleza? E aí nesses dias, vocês vão ganhar 10 por dia, tá bom? Lembrando que no dia 22, vocês vão ganhar 50 e é isso aí. Fechou, rapaziada? Vamos lá, então. Eu espero que todos possamos, possamos, possamos jogar aí juntos, tá bom? Eu vou fazer uma live provavelmente amanhã. Acompanha, porque eu quero muito que vocês participem dessa live. Joguem comigo, inclusive, tá bom? Se duvidar, eu até penso em mandar um código na live, tá bom, rapaziada? Bom, é isso aí. Galera, eu esqueci que eu tava aqui, mas enfim, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Cadê? Começa a partir das 4 da manhã, já vai estar disponível. Então, é por isso que eu falo que eu vou fazer lá de manhã, porque eu vou fazer de manhã também, tá? Então, lá pelas 7, 8 horas, provavelmente, eu já vou estar online aqui, fechou? Então, lembrando que, olha só, galera, Contra Squad vai contar com partida nessas 4 partidas entre os dias 23 e 27? Sim, galera, olha só, igual o pessoal que falou. É qualquer modo, só precisa durar mais que 5 minutos a partida. Então, se você jogou qualquer modo aí, fechou, meu irmão. E vamos falar sobre outra coisa, olha só que legal. Bacana. Atualização. É o seguinte. Tenha uma olhada nos novos acessórios que vão chegar no modo clássico. Deixa os comentários e feedback para os desenvolvedores. Será que esses acessórios entram na ranqueada? A atualização será em 25 de fevereiro. Preparem-se. Então, olha só, galera. Uma das coisas que vai entrar é o plasma, o conversor térmico, né? A prancha elétrica, o inalador e a AWM munição perfurante, galera. Então, fica de olho, porque isso aí é uma coisa bem bacana para a gente, tá bom? E aqui, ó. Só besteira. Notícia boa, séria. Olá. A 12 do capeta será nerfada. Compreendemos que colocamos uma AWM disfarçada de 12, até mais. E aí, o que eles falaram, né? É, essa 12 não virá nerfada na atualização. Mas já estamos reportando que vocês estão só tomando capa e sendo deletados. Caraca. Lembram o que aconteceu com o crossbow? Então, né, rapaziada? Não vamos querer lembrar disso aí. E é isso aí, galera. Bom, Liga Brasileira de Free Fire vai estar voltando nesse final de semana, tá bom? Lembrando de uma coisa, galera, que não vamos esquecer de... Como chama? Ah, sim. De pegar os codiguinhos da Liga que eles sempre estão postando, tá? Então, fica de olho aí que nos vídeos que eu também vou estar com vocês, tá bom, pessoal? Então, é claro, já acompanha tudo, beleza? Bom, eu acho que essas eram as notícias mais importantes que a gente tinha aqui pra falar hoje. Tá bom? Eu vou rapidinho verificar o que tá acontecendo nos outros servidores e aí a gente já conversa, tá? Eu vou fazer isso aí agora. 3, 2, 1 e let's go. Bom, galera, é o seguinte. Aqui no servidor Latam, os desafios do carnaval deles, galera, eles estão bem assim, ó, mano. Ah, com essas porcaria aqui, né? Não é nada demais. Porém, porém, aqui nos eventos eles têm um negócio assim, ó, pré-registro a nova versão, galera. Então, eles meio que fazem um pré-registro da nova atualização. Será que é isso, galera? E vão ganhar 5 tickets da incubadora, cara. Então, meio que agora eu fiquei assim, né, caras? Porque... Ô, Brasil. Ô, Brasil. Brasil. Pum. Não, né? Enfim, galera, é mais ou menos isso. Pessoal, ó, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. E é claro, não se esquece que a gente tá aqui todos os dias trazendo notícias pra vocês, tá bom? Então, amanhã, provavelmente, eu vou fazer uma livezinha. Espero que alguns apareçam, tá? Senão eu vou ficar meio chateado. E é isso aí, beleza? Grande abraço pra todo mundo, pessoal. E um... Belíssimo beijo. Valeu. Fui. Tchau, tchau.